É isso em, a China Isso em Tem que ser que nem as piadas que tu lê do site Uma bicha entrou no quarto E falou com o seu marido Nossa, a piada do português gay Vai o seu celular novo Eu nem me lembro mais qual era Tinha uma piada do português com a bichinha Que era irada, que eu li aqui Quero prestar atenção A bichinha se apaixonou loucamente Por um português bonitão E que morava a dois quarteirões da sua casa Toda noite era a mesma coisa A bichinha se produzia toda E ficava desfilando para lá e para cá Na paquera do Lusitano Até que um belo dia O galego deu bobeira e a bichinha colou Olá, gostosão Tá afim de conhecer meu apartamento E o português educadíssimo Ora, poxa, aceito com muita honra Meia hora depois, lá estavam os dois No apartamento da bichinha Primeiro veio o jantar, bem requintado Depois, boa música, sorvete Pudim, cafezinho E o Manuel se sentindo prestigiadíssimo A bichinha fazia de tudo para agradar Depois veio o banho Primeiro a bichinha, depois o galego Mais um pouco de papo E a bichinha achou que estava na hora do vamos ver Agora, gostosão Pra terminar essa noitada em alto estilo Eu vou te dar a minha bunda Foi quando o português educadíssimo Interrompeu a moçoila Negativo Depois de me receber estão bem E teres feito de tudo para me agradar Não é justo Quem vai lhe dar a bunda Só eu Acaba aí Acabou aí Não é possível, cara Nossa Mano, é só um encontro Ele era muito educado e gay, mano Que foda É isso aí, né, rapaziada No mundo dos machos Tu ser gay e educado é uma piada Caralho, mano A sociedade está perdida mesmo Boicote piadas.net Mano, olha a piada dos caras, velho Era um encontro comum E gay Comumente gay Esse silêncio, mano Não, o silêncio, ele funciona bem Porque é pra funcionar Porque é pra funcionar Gente, a missão do Trevor, mano Eu achei que a gente ia ter assim que tinha inovado A bichinha e o negão também Essa aí é foda Cada centímetro Sejam bem-vindos a mais um episódio Caralho Isso foi violento, mano É? Você já viu aquela piada do... Não, nem eu? Não, não Cara, eu vou recitar pra não parecer que eu tô inventando isso e isso há muito errado Tô só esperando Calma aqui Calma aí que eu procurei o bagulho e achei um vídeo do X Vídeos Tá, se liga Ó, já quero deixar bem claro que essa piada aqui é 0% politicamente correta E se algum dos três rir, é cancelado automaticamente Tô apenas lendo um texto, tá? Não criei essa piada Do site, inclusive, é portal do humor.com.br Olha, então é o humor É o humor mesmo? Véi, pelo amor de Deus Alguém viu o tempo que esse cagão conseguiu deixar a porra do item escapar dele Eu até quebrei, velho Mas calma, não era essa piada Ela é a piada, pô Uma bicha entra no... Ó o cara, mano Se alguém rir da piada, é cancelado Não, calma, 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 calma aqui Nossa, que eu vi uma imagem muito hilária aqui do lado Quer transar comigo hoje à noite? Uma bicha... Um bicha entra no banheiro público pra mijar E se depara com um negão que era o gato dos seus sonhos Uns 35 centímetros de pinto 1,80 de altura Um peitoral forte, entre outras qualidades Ela logo diz Ai, negão, me come? Ele diz Qual é, bicha? Você não aguenta, não? A bicha diz Só cabecinha, vai Ele diz Tá bom, mas pra colocar 5 centímetros vale custar 50 reais A bicha responde Tá bom Quando o negão colocou a cabeça Alguém empurra a porta e o pinto entra todo A bicha regalou os olhos e disse Ai, eu tô toda endividada Vai tomar... E é isso, gente Essa é a piada Se alguém leu no chat, infelizmente Se alguém leu no chat Eu não sei do que eu tô falando Achei que tinha falado Se alguém leu no chat Eu ia... Mas, de qualquer forma, não é no chat, né? Nos comentários E aí E aí A CIDADE NO BRASIL